Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim. Bom dia para todo mundo, são 9h01 da manhã do dia 11 de 5 de 2023 e eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento e a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, o fechamento com mais um dia positivo para os ativos do portfólio em geral, parece o início de um caminho de volta à realidade e ainda muita coisa extremamente descontada. Nos acontecimentos, temos a inflação do produtor à China com deflação de 3,6% e ao consumidor com uma estabilidade, uma queda de 0,1% que mostra justamente uma economia um pouco menos pujante no caso da China. O CAD reprovando a operação entre Smiles e Apivida, algo que eu tinha comentado da fusão com a Notre Dame. Você tinha duas operações de tamanho considerável que começam a juntar uma com a outra, você vai ter cada vez mais o CAD espizinhando cada movimento que venha a ser feito diferente do que era a Pivida pré-fusão com a Notre Dame, onde eles compravam várias operações direto e o CAD não era por meio de uma questão. A produção industrial crescendo 1,1%. A gente passa os resultados, boa vista, com recita líquida com crescimento de 0,5% estável, Earnier, queda de 5,9% quarter-on-quarter, EBITDA ajustado com uma queda de 26,8% Earnier, queda de 38,8% quarter-on-quarter, margem de 37,8% versus 51,6% no mesmo período no passado e 58,1% no período anterior. O lucro líquido com uma queda de 23,7% Earnier, 66,7% quarter-on-quarter. A Guararapes, receita líquida com crescimento de 5,3% Earnier, e o EBITDA com um crescimento de 41,5% Earnier, a margem vai de 3,6% para 4,8%, ainda muito baixo. Esse resultado aqui eu quero dar uma boa olhada. Prejuízo com um aumento de 119,2%, um prejuízo que aumentou bastante ali. O Doutor Previ com um resultado muito positivo, receita líquida com um crescimento de 11,1% e Earnier e 2% quarter-on-quarter, EBITDA ajustado com um crescimento de 21,5% Earnier, 57,3% quarter-on-quarter, a margem vai a 38,6% versus 35,3% no mesmo período do passado e 25% no período anterior, o lucro líquido com um crescimento de 5,1% Earnier e 78,7% quarter-on-quarter. Outros resultados, e aí preparem, temos aí Randon, Lavi, Mali Metal Leve, Grupo Mateus, Panvel, Tupi, Unifique, Dexos, RNI, Profarma, Wilson & Sons, Rossi, Caixa Seguridade, Allied, Enalta, Qualicorp, Alupar, Login, Copel, Brisanet, Traders Club, OTC, São Carlos, Bemob, Estapar, Demil, Pine, Time for Fun, Eurofino. Ativos que eu estou observando, mas de perto o caso da Zemp, que justamente aguardando ali para ver a possibilidade de alocação, tá? E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestiu com sim, sai lá, fala comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como era o detalhe, um grande beijo a todo mundo e até mais tarde, muito provavelmente com a análise da Guararapes, tá? Valeu, galera, beijão!